Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o segundo par do programa. Lá por fora, Our Friend toma ponto. Vai levando meio o corpo de vantagem, Alan Blacktie corre em segundo. Em terceiro, vai aparecendo Tenebov, avançando, tentando a segunda colocação. Assim, os jogadores passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. Our Friend mantém meio o corpo de vantagem. Don Quilates tomou de golpe a segunda colocação e, por dentro, passou para a terceira, Alan Blacktie. Sobrou para a quarta, Tenebov. Assim, entram pela grande curva, Our Friend mantém na meio o corpo, quase que um corpo inteiro. Lá por fora, Don Quilates corre em segundo. Em terceiro, Alan Blacktie em quarto. Vai atuando Tenebov na quinta colocação, Best Quick avança, tenta a quarta colocação. Muchachomilho em sexto, na última colocação, Inquebrável. Assim, vão se aproximando da reta final e, por dentro, não tem vantagem. O Our Friend mantém na meio o corpo de vantagem. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Our Friend, colada a cerca interna, mantém na cabeça e pescoço de vantagem. Avança Don Quilates por fora, vai tentando a primeira colocação. Lá por dentro, Our Friend voltou a atirar. Um corpo inteiro de vantagem para Don Quilates, correndo em segundo. Alan Blacktie corre em terceiro, Best Quick. Lá por dentro, colada a cerca interna, corre mais próximo em quarto. Vai sendo arrancado para fora. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. Our Friend mantém um corpo inteiro de vantagem. Avança Alan Blacktie, tomou a segunda colocação e tenta descontar sobre o ponteiro. Lá por dentro, Our Friend vai se defendendo, mantendo um corpo inteiro. E voando baixo, Muchacho Mio. Tomou a terceira, a segunda e passa para a ponta. Cruza uma faixa final. Primeiro, Muchacho Mio. Segundo, Our Friend. Depois, Tenabov ou Alan Blacktie. E os demais. Vamos aguardar o placar. Está aí a vitória do número 5, Muchacho Mio.